O Campeonato de Europa da Orabiânia foi Cátria Wagner Agostilha, 1ª classificada, depois da luta de causa a 2ª e 2ª e 3ª. Estão as três representantes nesta final. O Campeonato de Europa, mais 1ª e 2ª e 3ª e 3ª, o Proveno de Europa e 3ª e 4ª e 5ª, do direita de 2ª e 7ª e 9ª e 2ª e 3ª e 5ª, o Racebook 4ª e 5ª e 6ª e 9ª. Vamos então para este alunimento, desta opinião oficial com 15 metros, na pista 1, Dalma Penedec de Sérvia, na pista 2, Sibel Bayanich de Eslovénia, na pista 3, Ivan Schurig de Áustria, na pista 4, da Dutakosa, a pista da Rústria, na pista 5, K34, da Alemanha, na pista 6, Rauchel Alvar, da Grã-Bretanha, na pista 7, Andalanta, da Dinamarca, na pista 8, Rosna Roche, da Polonia, na pista 9, Andastácea, da Rústria. Vamos então à partida. Um bom cho장을 argumentar em do地ão para o estado. A ponta 8, Andalanta, na pista 5, da Católica, na pista 5, Isla Rústria, na pista 5, guys, na pista 5, Isla Rústria, na pista 6, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.